E o próprio canal já passou dos seus 3.000 usos Aô cambada, e aí, beleza? Estamos começando mais um vídeozão pro canal do Microforce Pra quem não me conhece, o meu nome é Júnior E hoje, meus amiguinhos, ai meu Deus do céu Cara, que saco, mano Puta, que paroca, bicho É, conforme vocês estão vendo no título aí, do vídeo aí, na thumb aí, né Mano, é isso mesmo Cara, que caralho, bicho Que coisa infernal Agora nós estamos com um outro BO Quer dizer, não é um outro BO, né Tivemos um outro BOzinho aí O porquê que a gente não conseguiu gravar a sequência aí, a saga do Opala aí Bom, pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo aqui E não conhece a Microforce A Microforce são 3 vídeos na semana Terça, quinta e sábado, 1 hora da tarde E os outros dias, vídeos shorts, às 18 horas Só pra gente poder interagir com a galera Eu tenho esse jetão turbão E tem o Opalão turbão Que a gente tá remontando Ele tá em fase final de montagem da mecânica do carro Tem a saga aí do Opalão Tem vários vídeos Se você se interessou, se você procurar no canal aí Que você vai encontrar Inclusive, esse vídeo aqui Eu quero fazer pra falar sobre a saga do Opala É isso mesmo Falar sobre a saga do Opala Que, mano Não consegui gravar essa semana de novo Dessa vez por outro motivo São coisas que fongem do controle da gente, né Não tem como Mas, mano Enche o saco, né, cara Perturba daí Assim, daí a gente tem que gerar o conteúdo Que nem eu sempre falo, né Os famosos vídeos de prateleira Só pro YouTube entender Que eu tô interessado em trabalhar com o YouTube E manter aquela frequência, né Dos vídeos semanais Cara, o que aconteceu é o seguinte Pra quem acompanha o canal É... Sabe É... Que semana passada Eu machuquei o meu tornozelo Machuquei o meu pé No futebol, né Achando que sou jogador de futebol E, cara Meu tornozelo ficou parecendo uma melancia, bicho Tão inchado que ficou, né Então... É... Acabou Eu tenho vídeo já no canal, inclusive Falando sobre isso Acabou me atrapalhando em tudo, cara Atrapalhando em tudo No trabalho Na parte profissional Pra gravar, né A saga do Opalão Aí E, claro, né Como eu não pude gravar aquela semana Perdi alguns conteúdos, né Que o cabelo já Já evoluiu o carro, né Então, infelizmente Fiquei sem esse conteúdo aí Mas tudo bem Quando a gente for gravar agora Vai ser bem mais legal Vai ser bem mais dinâmico aí E essa semana Tava tudo certo Inclusive eu ia com o polo da minha irmã Até o cabelo Pra gente poder fazer a manutenção de croca de óleo Dele, né E... Tudo certo Tudo beleza Ia lá e ia gravar no mínimo Uns dois ou três vídeos Pelo menos uns dois vídeos Da saga do Opala Baseado no que o cabelo me passou Mas, mano Assim Tipo, é uma coisa boa pro cabelo Boa pra ele Pra mecânica Enfim Pros vizinhos dele É... Pra quem Pra quem conhece o cabelo É... Os últimos 50 metros da rua Que dá acesso à casa dele A mecânica dele Era de estrada de chão Tá E... Eu tinha combinado Hoje é sexta-feira Eu tinha combinado de levar o carro O polo da minha irmã Quinta-feira A tarde lá pra ele Inclusive pra gente fazer as gravações Como eu disse E, cara Quinta-feira ele me ligou Próximo do almoço E falou Cara Esquece, mano Faz 25 anos Que eu e minha família Esperamos asfalto aqui No final da rua E bem hoje Os caras vieram Fazer asfalto No final da rua Assim Que eu falei Cara É uma coisa boa pra caramba Né, meu Porque Imagina Tudo esse tempo aí Ele esperando lá Né, cara Porque Que era assim Que era não Ainda mais Que era na descida Né É porque Dias de chuva Assim Era ruim Né, cara E pôs o palão Pra todos os caras Que passavam lá Né, cara Às vezes você dava um talentinho Chegava com o teu pneu pretinho Lá Pegava os caras de chão E acabava com o pneu Né, cara Então Bem mais fácil, né De acessar a mecânica Vai ficar bem melhor Bem mais legal Ótimo Bom pra ele Porém Infelizmente Não teve como a gente gravar Porque É O Esse retrabalho Que foi feito Que eles estão fazendo Pra fazer o asfalto Além de toda a preparação Que tem que ter A questão de montar os meio fio Né Tem que fazer Por baixo Por baixo do asfalto Tem aquela Aquela É colocado pedra, né Daí tem que passar o rolo Por cima Tem que deixar tudo planinho Tem toda uma preparação Né, digamos De fundação Pra fazer o asfalto Eles ainda abriram Umas valetas gigantes Porque eles estão fazendo Manilhamento, cara Estão mexendo com as manilhas Então, meu amiguinho Esquece Ele falou que Ele até usou um tema engraçado Que ele e a família dele Estavam ilhados Não conseguiam sair Da residência Lá, da mecânica Porque é tudo No mesmo terreno A mecânica dele É no mesmo terreno Onde tem a casa dele E da família dele Lá E Sem chance Sem chance Hoje é sexta-feira Falei com ele Ele falou Cara Evoluiu pouca coisa Porque os caras Estão tendo que mexer Em muita coisa De fundação Aqui De estrutura E Provavelmente Vão terminar Só rolar pela metade Da próxima semana E cara E pior de tudo Que tem conteúdo Do Opala Cara Tem conteúdo do Opala Tem coisa pra gravar A saga Tá andando Que nem eu falei Já perdi Conteúdo Que ficou pra trás Vai fazer o que Né cara Agora já era Claro Quando a gente chegar lá O carro vai ter tido Uma evolução Muito bacana Mas a gente não conseguiu Acompanhar Uma semana Porque eu machuquei o pé Não consegui nem Pôr o pé no chão E a outra Por causa Que estão mexendo No asfalto Na asfalto Em frente A residência Do cabelo Em frente à mecânica Bom Pra você Que caiu de paraquedas Nesse vídeo Que nem eu falei Já hoje Não conhece nada Necroforce Se inscreve aí Você não vai pagar Nada por isso Acompanha essa caminhada Maluca nossa aí E meu Dá uma moralzinha Né cara O canal tá indo bem A galera Tá se inscrevendo Em todas as mídias sociais Agora nós já passamos De 15 mil 15 mil pessoas Com os grupos De Facebook Enfim Bem legal E o próprio canal Já passou dos seus 3 mil 3 mil Dos seus 3 mil Inscritos aí Beleza Valeu pra quem veio Até aqui E um forte abraço E um forte abraço E um forte abraço E um forte abraço